Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Rio Grande do Sul a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de inauguração de obras de duplicação de trechos da BR-116. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor presidente do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, ministro, caro ministro, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nosso querido ministro Gaúcho, ministro do Estado da Infraestrutura, senhor Tarcísio Gomes de Freitas, um agradecimento especial pelo trabalho, pela eficiência à frente do Ministério da Infraestrutura, senhor ministro do Estado da Cidadania, gaúcho também, senhor Osmar Terra, caro vice-governador, hoje governador em exercício do Rio Grande do Sul, senhor Ranofo Vieira Júnior, caro senador parceiro também do nosso município e da nossa região, Luiz Carlos Reis, meus caros deputados federais aqui presentes, Giovanni Scherini, coordenador da nossa bancada gaúcha, vereador Daniel de Cerziac, aqui de Pelotas, nosso representante do parlamento, deputado Afonso Rã, disse vereador, olha só o que é o que é o nosso, o que é o ato falho aqui, vereador de primeiro mandato, vereador mais votado de Pelotas e que se tornou deputado federal, nos representando no parlamento brasileiro depois de 17 anos e que nos representa com toda a força, comprometimento com as nossas causas, deputado Daniel. O senhor sabe que eu sei bem que o senhor é deputado por toda a ajuda que já tem nos dado nesses primeiros seis meses. Deputado Afonso Rã, que preside a frente parlamentar das obras, que luta pelas obras da duplicação da BR-116, também grande parceiro desse município. Nosso deputado Alceu Moreira, deputado Nereu Crispim, também parceiros de Pelotas e da região, deputado Pedro Vesfalen. Quero também cumprimentar o nosso general Ernesto de Lima Gil, que comanda o 8º Batalhão de Infantaria Motorizada, um grande amigo e parceiro de Pelotas e da nossa região. O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, general Santos Filho, bem-vindo a Pelotas. Os secretários estaduais aqui presentes, que nos acompanham, os nossos deputados estaduais, deputado Viana, aqui da nossa terra, deputado Pedro Pereira, deputado Fábio Branco, deputado Zé Nunes. Quero cumprimentar também todo o nosso governo em nome, citando aqui o meu vice-prefeito, querido amigo, companheiro de governo, vice-prefeito Demar Bars. Cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Em nome dele, todos os vereadores de Pelotas e da região aqui presentes, vereador Fabrício Tavares. Cumprimentar o juiz diretor do foro da comarca de Pelotas, doutor Marcelo Malícia Cabral. Cumprimentar o superintendente regional do DENIT, o senhor Delmar Pellegrini. E cumprimentar com muito carinho também os prefeitos e vice-prefeitos aqui presentes, das duas associações, presidente Bolsonaro, que representam a luta pela conclusão da duplicação da BR-116. Os municípios da Zona Sul, citando o nosso presidente, prefeito Mauro Nolasco. E citando também a prefeita de Cristal, Fábia Richter, grande lutadora por essa causa, representando as mulheres na política, Fábia. E a nossa Associação da Costa Doce. A Associação da Costa Doce e a Associação e a Zona Sul, a Associação dos municípios da Zona Sul, tem feito uma luta constante de muito tempo, com muita paixão, com muita esperança, com muita força, para ver essa obra concluída. Quero também cumprimentar em nome deles, todos os presidentes de entidades, todos os nossos empresários da região, o presidente da Aliança Pelotas, Ricardo Ferreira, e o presidente da Aliança Rio Grande, Antônio Carlos Baqueri Duarte, já que essa luta não é uma luta de políticos, é uma luta coletiva, uma luta do povo da nossa região, representada por tantos homens e mulheres que amam essa terra e acreditam no seu futuro. É uma luta coletiva que ultrapassa as barreiras dos partidos políticos, as barreiras ideológicas. Nós aqui trabalhamos por amor à nossa terra, por amor ao Rio Grande do Sul, por amor à nossa região, à nossa Zona Sul, à região Centro-Sul, acreditando que o Rio Grande do Sul, presidente, merece a atenção que o senhor tem dado e o seu ministro da infraestrutura priorizando essa obra que é estratégica para o nosso Estado. Está aqui o nosso governador, representando o governador Eduardo, o nosso vice-governador Hanolfo, que sabe o que significa a BR-116 para os gaúchos, ligando a nossa região metropolitana e a capital do Estado ao principal porto do Estado. E está aqui o superintendente do Porto Rio Grande, de Fernando Estima, que sabe a importância econômica, estratégica dessa obra para o futuro do Rio Grande do Sul. Além disso, é uma luta por vidas humanas. Vidas têm se perdido constantemente nessa estrada. No ano passado foram 28 mortes. Só esse ano, mais 13 pessoas perderam a vida, sem contar os outros que ficaram feridos. É uma estrada que está ceifando as famílias gaúchas e não só famílias que vêm para o Rio Grande do Sul. É uma estrada que tem uma importância econômica, mas tem também uma importância social, uma importância na preservação de vidas. E por isso, por isso, esta luta uniu tantas pessoas diferentes, uniu tanta pluralidade. Eu tenho aqui o compromisso, a responsabilidade e o desafio de falar em nome de tantos homens e mulheres diferentes, que pensam diferente, que têm visões diferentes sobre o mundo, que vêm de setores diferentes da sociedade, que vêm de lugares diferentes, mas que têm, que souberam fazer uma coisa que o Brasil precisa cada vez mais aprender. Souberam se unir, souberam se unir em nome de uma luta comum. Souberam o valor das lutas coletivas. E por isso, eu não tenho dúvida, presidente, por isso e pelo apoio dos parlamentares do Congresso Nacional, nós conseguimos sensibilizar, chegar ao seu governo, que tem seis meses e está fazendo a primeira entrega de uma obra que deveria ter sido concluída lá em 2018. Por isso, que a minha primeira palavra ao senhor seja de agradecimento. Muito obrigada, presidente Bolsonaro, por estar nos entregando hoje esses 47 quilômetros que nos dão a esperança de que a gente vai ver essa obra concluída o quanto antes. E o que eu quero lhe pedir e ao seu ministro, Tarcísio, é que a gente possa acreditar que o ritmo vai ser mantido. Porque se o ritmo for mantido, se nós conseguirmos em cada seis meses ver 50 quilômetros de BR-116 duplicada, nós então conseguiremos realizar o sonho aqui das nossas alianças e de toda essa organização do Juntos, do Grupo Juntos pela BR-116, que é de ver a obra praticamente concluída até o final de 2020. Se conseguirmos fazer 50 quilômetros por semestre, nós teremos mais 150 até o final de 2020 e aí praticamente a obra vai ter concluída. E o senhor presidente, o seu ministro e a sua equipe de governo vão entrar para a história dessa região. Porque, como eu disse, não há uma obra mais importante do que essa. E para finalizar, porque as pessoas vieram aqui para ouvir o senhor e não a mim, mas eu falo em nome de um grupo muito grande e muito unido que soube se unir, como eu lhe disse, que as minhas palavras finais sejam de desejo de que o senhor tenha força para levar adiante esse projeto e que o senhor tenha sabedoria e serenidade para conduzir o Brasil ao lugar que ele merece e para também unir o povo brasileiro, para que o povo brasileiro tenha a capacidade que nós conseguimos aqui na nossa região sul, do Rio Grande do Sul, de colocar as diferenças do lado e de se unir por causas comuns, porque o povo brasileiro merece e o Brasil merece. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o coordenador da frente parlamentar em defesa da conclusão da duplicação da BR-116, deputado federal Afonso Rã. Me permitam, me permitam, eu vou tirar, vou tirar o... Dá-lhe, Chavante! Quebrar o protocolo? Acho que muita gente vestiu essa camiseta, e esta camiseta que não é a do Chavante, que eu vesti com muito orgulho na década de 80, com muito prazer, com tantos que estão aqui, respeitando todos os clubes. Mas hoje, como deputado, deputado federal, no quarto mandato, nós temos a feliz oportunidade de recepcionarmos o nosso presidente Bolsonaro. Começo por ele, como é chamado por esse Brasil afora, como um mito. E ele é verdadeiro porque, em seis meses de governo, está aqui com seus ministros, Tarcísio, com o ministro Onix, com os demais ministros, cinco ministros na comitiva, com a nossa representação da nossa bancada federal, que ela é importante porque ela nasceu da mobilização, mobilização de líderes políticos, vereadores, prefeitos, líderes empresariais da comunidade. Fizemos audiências públicas, mobilizamos a bancada gaúcha, deputado Scherini, e conseguimos a mais agregar em orçamentos 150 milhões. Esse é o trabalho dessa grande parceria. E agora, e já vou finalizar, porque não quero me estender cumprimentando o senador Luiz Carlos Reis, mas cumprimentar a todos, principalmente quem está aqui hoje presenciando, o presidente Bolsonaro. O senhor, em seis meses, definiu que esta obra é prioritária. E mais, são quatro obras no Estado, mas a grande garantia que nós temos pela assinatura, pelo aval do presidente Bolsonaro com a sua equipe, é que esta obra está agora entre as cinco principais obras estratégicas do país. Por isso, temos certeza, temos a convicção que ao inaugurar, ao liberar 47 quilômetros de trecho, nós haveremos de ter uma sequência de 60, 70, e eu trago aqui e finalizo a minha fala, que é a entrega de um documento, em nome de todos nós parlamentares, mas não é dos parlamentares, é de todos nós, da comunidade, de todas as lideranças, independente de quem está atuando na parte política. A política é passageira na vida das pessoas, mas o presidente Bolsonaro, nós estamos encaminhando um pleito aos nossos ministros e ao governo de que aloque mais 120 milhões para alocar mais recursos, mesmo com toda a dificuldade que existe. Mas recentemente foi votada a reforma da Previdência e muitas coisas de bom haverá de existir para o Brasil e principalmente para o Estado. E finalizo, aqui, em sete anos de obra, 211 quilômetros, nós não tínhamos um quilômetro liberado. Hoje, através de todos esses esforços, mas a consolidação da liderança de um presidente, nós já vamos liberar 47 quilômetros e queremos concluir em dois orçamentos. Nós, parlamentares, haveremos de fazer os nossos esforços. Portanto, vida longa ao nosso presidente, vida longa ao nosso país e que o Estado do Rio Grande do Sul, que se estabeleça através desta obra, a obra estruturante mais importante do Rio Grande do Sul, é a conclusão da duplicação da BR-116. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu quero iniciar a minha fala saudando o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Agradecer, presidente, a sua vinda a este Estado. Seja, portanto, bem-vindo à nossa terra. Quero saudar o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, o gaúcho Onyx Lorenzoni. Saudar o ministro de Estado da Cidadania, também gaúcho, o deputado federal Osmar Terra. Saudar o excelentíssimo ministro da Infraestrutura, senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Quero saudar o nosso senador da República, grande amigo, senador Luiz Carlos Reise. Quero saudar os deputados federais aqui presentes, Daniel Treziac, Alceu Moreira, Afonso Rã, Giovanni Scherini, Nereu Crispim e Pedro Westphalen. Quero saudar o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o general Santos Filho. Saudar o senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Rui Irigarai, em saudando ao secretário Rui, estender a saudação a todos os secretários, componentes do nosso governo do Estado. Quero saudar os deputados estaduais, Luiz Henrique Viana, Fábio Branco, Zé Nunes e Pedro Pereira, também presentes aqui neste evento. Quero saudar a prefeita Paula Mascarenhas e em saudando a prefeita Paula, estender a saudação a todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Na pessoa do presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, o vereador Fabrício Tavares, saudar todos os vereadores e vereadoras, demais pessoas e instituições já devidamente nominadas pelo protocolo, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras. Presidente, já adianto que a minha palavra, a minha fala deverá ser muito breve, mas é importante que eu faça o registro do carinho, do abraço fraterno, do respeito e do reconhecimento do nosso governador Eduardo Leite. O nosso governador Eduardo Leite se encontra nesse momento em São Paulo, numa reunião com investidores, exatamente levando ao centro do país, levando aos investidores questões prementes de infraestrutura, de privatizações do nosso Estado. Está lá apresentando, portanto, a possibilidade de concessões de rodovias, hidrovias, a aeroportos estaduais e regionais. Ele está reunido com o Grupo Santander e tem também uma reunião com a Câmara Espanhola do Comércio. Então, pedi aqui escusas pela não presença dele, mas essa agenda não teve como trocar com os investidores lá no centro do país. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, sim, representando o nosso governo e dando as boas-vindas a vossa excelência. Eu quero ser muito breve na minha fala, mas é importante, presidente, muito rapidamente, que eu registre a importância da BR-116 Sul. A importância não só para o desenvolvimento econômico da região sul, mas para o desenvolvimento econômico do nosso Estado como um todo e até mesmo do nosso país. Essa rodovia, sem dúvida alguma, é uma rodovia importantíssima para o nosso porto do Rio Grande. Mais ainda, eu tive, mais uma vez, o prazer de me deslocar de Porto Alegre até aqui por via rodoviária. Então, eu verifiquei, tive a experiência esta manhã de verificar que onde ela já está duplicada, o cenário em termos de segurança viária é fundamental. Então, também ela é uma obra que vai levar aos nossos usuários, não tenho dúvida disso. Por fim, então, quero agradecer o seu empenho, o empenho do seu governo, para que efetivamente nós consigamos concluir essa tão importante obra. Para finalizar, senhor presidente, o meu desejo, meu desejo do fundo do coração é de lhe reencontrar aqui o quanto antes possível, melhor, para que a gente faça a inauguração final desta importante obra para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigado, seja bem-vindo e o Rio Grande do Sul lhe aguarda sempre de braços abertos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Fará uso da palavra o ministro de Estado-Chefe da Civil, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente Jair Bolsonaro, peço licença, presidente, para saudar o senhor João Pereira da Silva, segundo tenente reformado e que combateu em nome do Brasil para garantir a nossa liberdade hoje. Muito obrigado. saudando a todas as autoridades, então, em nome do presidente Bolsonaro, do presidente João, do senhor João Pereira da Silva. Queria também fazer uma menção especial à prefeita Paula, de Pelotas, em nome de todas as mulheres presentes a este ato. E queria também fazer uma referência, presidente, muito especial ao deputado Rui Irigarai, que nos momentos muito difíceis que nós vivemos no ano passado, sempre esteve ao lado do Brasil, que se levantou e se viu em verde e amarelo na sua candidatura. Muito obrigado, deputado Rui Irigarai, pela luta que o senhor fez em favor do presidente Bolsonaro e em favor do Brasil. Queria, por fim, chamar a atenção do extraordinário trabalho feito dentre esta equipe maravilhosa de ministros que o presidente tem, ao nosso capita, ao capitão Tarciso, que é o homem da infraestrutura e que vem revolucionando positivamente o nosso país, através de um trabalho sério, humilde, dedicado, mas que marca esta e as futuras gerações do Brasil. Então, ministro Tarciso, meus cumprimentos ao senhor. Presidente, no ano passado, 3.893.737 gaúchas e gaúchos votaram no senhor do segundo turno do Rio Grande do Sul para o presidente. Uma boa parte deles está aqui, veio trazer o seu carinho, mas mais do que o carinho, vieram trazer a demonstração de que a esperança do presente e do futuro do Brasil está simbolizado em vossa excelência no seu governo, no nosso governo. Quero, por fim, deixar muito claro aqui de que esta é a primeira de muitas boas notícias que o presidente Jair Bolsonaro prepara para o Rio Grande do Sul. Depois de uma obra que, por sete anos, parecia que não saía do lugar, graças aos esforços de todo o governo e, em especial, do ministro Tarciso, nós entregamos hoje os primeiros 47 quilômetros duplicados, de muitos quilômetros, até completar os 211, que é a extensão de toda a rodovia, desde Porto Alegre até a cidade de Pelotas. Portanto, meu muito obrigado a todos que vieram aqui trazer o seu carinho, o seu apreço e reafirmar a esperança de que, verdadeiramente, a bandeira brasileira nunca foi vermelha. Ela será sempre, presidente, verde e amarela. E os gaúchos, como disse o vice-governador Hanufo, lhe recebem sempre de baços abertos, porque o que esboleza a esperança do povo gaúcho de um grande Brasil. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia a todos. A gente aprende que a antiguidade é posta, então eu vou começar meus cumprimentos pelo mais antigo, nosso segundo tenente, João Pereira da Silva. Representando os ex-combatentes em Pelotas, a quem eu presto a minha continência, porque lutou, derramou seu suor pelo Brasil, pela nossa liberdade, pela liberdade do mundo, que lutou pela democracia. Então fica aqui o nosso registro e o nosso compromisso de ser leal e de responder adequadamente ao seu esforço e ao esforço de toda a sua geração. Essa é a responsabilidade que nos cabe. Presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado. Obrigado porque o senhor tem nos dado oportunidade de viver momentos como esse, tem nos dado oportunidade de fazer a infraestrutura, fazer o que a gente gosta, que o engenheiro gosta de fazer isso, gosta de fazer obra. O senhor nos deu oportunidade, presidente, de mostrar que o senhor nos deu essa oportunidade. O senhor rompeu com um ciclo que só fez mal para o Brasil. O senhor foi corajoso pra caramba. E essa equipe que tem me ajudado é que eu faço, presto hoje também a minha continência e faço a minha homenagem. Faço a minha homenagem aos operários que trabalharam nessa obra, que derramaram também suor, que estão fazendo acontecer, que vão salvar vidas. O senhor do general Santos Filho, que está fazendo um grande trabalho à frente do departamento. Presto a minha homenagem ao Exército Brasileiro, que está nos dois primeiros trechos dessa obra, fazendo também um trabalho sensacional. Presto a minha homenagem à bancada federal do Rio Grande do Sul, na pessoa do deputado Giovanni Scherini, que é o coordenador da bancada. Na pessoa do deputado Afonso Han, que é o coordenador da frente parlamentar, pela duplicação da 116, porque não tem faltado esforço, não tem faltado visita, não tem faltado empenho para fazer com que essa obra saia. E, principalmente, há sempre uma atenção especial no orçamento para que não falte recurso. Então, meu muito obrigado a toda a bancada do Rio Grande do Sul. Esse projeto, presidente, é de 2002, é do início dos anos... A ação começou em 2010, foi concluída em 2011 e a obra começou em 2012. São sete anos sem nada entregue. E o governo do senhor, presidente, está entregando os 47 primeiros quilômetros e não vai parar por aí. Não vai parar por aí. O Exército vai antecipar o cronograma de entrega e vai entregar mais 50 quilômetros muito em breve. E vamos continuar trabalhando nessa obra de maneira que, praticamente, a gente conclua ela no ano de 2020, faltando alguma coisinha ali para 2021. Então, prefeita Paula, o ritmo vai ser mantido. Nós vamos continuar trabalhando na 116 porque, como já foi falado aqui pelo próprio deputado Afonso Rã, a 116 Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo federal. Das cinco obras que nós elegemos como prioridade máxima, tem duas no Rio Grande do Sul. A 116 e a Ponte do Guaíba. Ponte do Guaíba, que a gente entrega em abril do ano que vem. As obras estão andando muito bem. Vamos entregar, em outubro, o aeroporto Salgado Filho, o novo aeroporto para Porto Alegre. Vamos entregar, no que vem, o contorno de Pelotas. E não para por aí. Vamos fazer a ponte do Rio dos Sinos. Vamos continuar a pavimentação. Vamos fazer a pavimentação da 285. A ponte do Ibicuí. Então, é uma lista enorme de investimentos que vão ser feitos no Rio Grande do Sul, que vão superar nos próximos anos, vão chegar perto nos próximos anos, na casa dos 12, 13 bilhões de reais. Então, é a presença do Poder Executivo, é a presença do governo federal, a presença do governo do presidente Jair Bolsonaro, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque é um estado rico, é um estado pujante, é um estado de tradição, é um estado importante do ponto de vista da economia, da cultura, da história. Então, é muito legal estar entregando hoje 47 quilômetros nesse eixo que vai ligar Porto Alegre ao porto de Rio Grande, que está dentro da nossa estratégia de integração regional sul-americana, da onde vão derivar outras rodovias, a onde vai circular riqueza, mas que, sobretudo, essa obra vai salvar vidas. E vai começar salvando vidas já, de imediato, porque é uma duplicação salva-vidas. E a gente está mostrando que é possível melhorar a segurança no trânsito por meio da engenharia, por meio das intervenções, por meio do esforço. Então, meu muito obrigado à população do Rio Grande do Sul pela paciência. Minha homenagem a todos que merecem o nosso esforço. Minha homenagem a todos que trabalharam para tornar essa obra uma realidade e que venham os próximos quilômetros. Em breve, nós estaremos aqui entregando muitos outros quilômetros. Então, meu muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro, por essa oportunidade no dia de hoje. Neste momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado dos integrantes do palco, de serra a placa inaugural de liberação de 47 quilômetros de duplicação da rodovia BR-116. Minha homenagem a todos os quilômetros. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Povo esse ao qual eu devo lealdade. Meus amigos do Rio Grande do Sul, é uma satisfação e um muito grande voltar a esse Estado. Pena que eu não pude vir na reta final das eleições, porque um cara filiado ao PSOL tentou tirar a minha vida. Agradeço a Deus para ele não ter conseguido esse intento. E agradeço a vocês, em grande parte, porque foi através das mãos de vocês que essa missão... Dois que me antecederam aqui citaram o João Pereira da Silva. Mas não é só citar, não. Tem algo, pessoal, que é mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. E esse cidadão aqui de 95 anos de idade esteve lá, nos campos de combate, no teatro de operação da Itália, defendendo mais que a nossa vida, a nossa liberdade. E ele arriscou sua vida por isso. E há pouco, há pouco tempo, o nosso país estava numa encruzilhada de perdermos a liberdade também. Aqueles que falam, aqueles isentões que ficam falando não tem esquerda, não tem direita, não tem ideologia. Tem sim! Tem uma turma aí que quer roubar a nossa liberdade. E essa turma apoia a Venezuela, o regime, apoia a Cuba, apoia a Coreia do Norte. Não podemos nos esquecer disso. O milagre da minha vida e o milagre da minha eleição também o ano passado. Porque não tínhamos nada para chegar aqui. Nada. Mas tínhamos duas coisinhas que a oposição não tinha. Nós tínhamos Deus no coração e tínhamos o povo de bem ao nosso lado. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chávez e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem, se confirmem agora, no mês de outubro. Saindo da ideologia, não podemos esquecer disso. só pude escolher os meus ministros com isenção, porque durante a campanha prometi que ia fazer dessa maneira. O parlamento é extremamente importante para nós, Câmara e Senado. Se não fossem os parlamentares gaúchos, não estaremos aqui hoje inaugurando essa obra. Lá tem muita gente boa, mas a liberdade que eu tive dado por vocês para escolher a minha equipe de ministros é que me esfaça, mesmo tendo pego um orçamento completamente arrebentado, conseguimos fazer obras ainda por esse Brasil. E a determinação que eu dei a todos os ministros, e aqui um colega que é capitão militares agulhas negras, assim como eu. É fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas. Inclusive, hoje de manhã, ainda no aeroporto lá de Brasília, na base aérea, na frente de todos os deputados e senadores que estavam lá, obviamente alguns estavam aqui, o Nix me trouxe o telefone do Paulo Guedes, nosso Ministro da Economia. E ele nos garantiu, ainda no corrente ano, mais 100 milhões de reais para concluirmos mais um trecho de 55 quilômetros dessa rodovia. Agora, deixe bem claro, essa BR-116, BR-116, já que você entende mais do que eu, eu sou o técnico do time de futebol, quem joga a bola são eles. Eu sou o Filipão, quem joga a bola são eles aí. A 116, nasce no Ceará, é isso? Ou nasce aqui no Rio Grande do Sul e morre lá, ou na Ceará e morre no Rio Grande do Sul. Isso é importantíssimo para nós. Mas também, estamos priorizando a malha ferroviária no Brasil. Há três semanas, assinamos um contrato de concessão lá em Goiás com o nosso governador, Ronaldo Caiado. E esse contrato de concessão, em um ano e meio, concluiremos um trecho de pouco mais de mil quilômetros que vai integrar lá no Nordeste, o posto de Itaquí, no Maranhão, passa por Tocantins, na região norte, entra em Goiás, na região centro-oeste, e vem para o Sudeste morrendo ali no posto de Santos. Mas não vai acabar ali, não. Faremos a integração com o Sul, se Deus quiser, depois de 23. Não podemos fazer antes, mas depois de 23, se Deus quiser, faremos essa completa ligação da malha ferroviária de todo o Brasil, ligando aqui o nosso querido Rio Grande do Sul. Chama-se a malha Sul como o Heinz aqui está dizendo para mim, o meu senador está dizendo para mim aqui. Concluindo aqui, já que o caminhoneiro tocou uma buzina ali. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação. É uma roubalheira essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão no final de um retão alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. estamos com o projeto na Câmara e vai passar por essa bancada maravilhosa que está aqui também. Já que estamos falando de trânsito, queremos aumentar a validade da carteira nacional de habilitação de cinco para dez anos. Também acabar com a exclusividade dos DETRANS e escolher qual médico ou qual entidade vai fazer a inspeção de saúde de vocês. Qualquer um pode dar o atestado de saúde para vocês. O Tarsido já acabou, acabou o Tarsido com o simulador, já acabou com o simulador para tirar a carteira de motorista. Só com essas duas medidas. O exame de saúde e o simulador menos aproximadamente R$ 600 na carteira de motorista de vocês. para atender em grande parte os caminhoneiros que já tem muito pardal, que tem contrato no Brasil a essas lombadas eletrônicas, sugerimos ao parlamento passar de 20 para 40 pontos a patroação máxima para que a carteira seja suspensa. E quando um caminhoneiro, um motorista de ônibus, de van, de táxi ou de Uber perde a sua carteira de motorista, na verdade, ele está perdendo a sua carteira de trabalho. Isso não pode continuar. O parlamento com toda certeza dará a devida resposta a essas propostas nossas. Indo para o encerramento. Antes de mandar um abraço para os gaúchos e um beijo para as gaúchas, fique tranquilo aí. Eu me refiro à bancada do Nordeste, à bancada de Cabra da Peste. Aqui do Sul, a bancada de Cabra Macho. Por isso que abraço essa turma. Terminando aqui a questão de política. Nós tínhamos um propósito. Aí, Tarcísio, vai contigo, Tarcísio. Os contratos de concessão vai botar um teto nisso daí, vai ficar aberto. Com toda certeza, o preço será justo nessas questões. Três de contas, tem que fazer manutenção na estrada. Não adianta fazermos a estrada e deixá-la sem manutenção. Então, meus amigos do Rio Grande do Sul, afora essa obra maravilhosa aqui, essa parte dessa obra está sendo inaugurada no dia de hoje. Hoje, nós agradecemos também os meus irmãos do Exército Brasileiro, que não têm medida de esforço. Não só aqui, bem como lá na BR-163, no Pará também. Brevemente, estarei com o Tarcísio inaugurando esse pedaço de cinquenta e poucos quilômetros que era de vital importância para escoar o que o Centro-Oeste produzia. Nós temos compromissos, temos obrigação e pela primeira vez na história do Brasil, vocês estão tendo um presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. Viva! 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 Via lá a nossa ministra Damares, via também o nosso ministro da Educação, estamos focados nessas questões de família, família, família e ponto final. Estamos focados em outras questões de extrema importância também, tendo em vista a nossa cultura judaico-cristã. Em grande parte, passa pelo gauchão aqui, Osmar Terra. Essas questões, nós não queremos e nem censuraremos ninguém, mas não admitiremos que a Ancine, que a Via Lerroane, fazer peças, ditas culturais que vão contra os interesses e a nossa tradição judaico-cristão. Quer fazer filme da Bruna Sufistinha? Vai fazer! Mas não vai ser com dinheiro público, não! Então, essas questões que podem parecer menores são de extrema importância para todos nós. Então, meus amigos do Rio Grande do Sul, meu muito obrigado a todos vocês, um abraço nos machos, um beijo nas mulheres, e Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Muito obrigado! Nós acompanhamos ao vivo de Corrientes no Rio Grande do Sul a solenidade de liberação de três trechos de duplicação da BR-116 com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Continue agora com a programação da TV Brasil. do Rio Grande do Sul. de Céu de Céu de Céu